Eu tenho um desvio primeiro, o Jonathan Alves, quando ele vai ficar a bola, eu vou ter que eu vou ver com calma do ângulo anterior, já dou a minha posição, pra verificar a posição do pênalti. Mengão. O movimento adicional, ele amplia o espaço do corpo, você graça com a força da bola. Vai sair o pênalti, filho. ... e já passa a minha posição, a volta do pênalti. Parfumam. 43 minutos, o campeão, agora já pega a bola. Tô medista essa porra? É, Mengão, filho, Mengão. Porra, é essa cachorra flamenguista? Claro. Lindo desse jeito, né, filho? Olha lá, filho, vai sair o gol, filho. Vai sair o gol, vai sair o gol. Vai sair o gol. Flamenguista essa porra? É. Como é que pode? Olha isso. Vai sair o gol, filho. Uhul! É gol, filho! Uhul! Fala, não é gol! Filho, fala, não é gol! É vendor, filho! É Gabigol! 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 É o nome da emoção! Como é que pode, cara? Tá lá olhando a bola, filha da puta! É flamenguista esse viado? É flamenguista esse caralho? É flamenguista esse caralho?